Fala galera, tudo bom? Eu sou o PS Renan E nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco sobre o atuador de marcha lenta Eu acho que ele é uma peça um pouco injustiçada Porque geralmente quando a gente tem algum problema na marcha lenta Ela começa a oscilar e tal A primeira peça que vem na nossa cabeça é o atuador Ele tem até marcha lenta no nome, né? Então é a maioria das peças também que a maioria dos mecânicos pede para trocar E bom, eu vou tentar explicar tudo o que eu sei sobre ele A gente vai fazer alguns testes Tanto nesse atuador que eu tinha trocado já que ele está mais velho Quanto no atuador mais novo que eu tenho já no meu carro E a gente vai ver as diferenças dele Por exemplo, se tem como a gente saber se ele já passou o tempo de ser trocado Através da resistência do enrolamento do motor dele E também eu vou abrir esse atuador aqui que eu tenho Que quando eu estava com ele aconteceu uma emergência Eu tive que abrir ele para checar o sensor que faz o cutoff do combustível no motor Então quando a haste bate aqui Ele indica que você entrou na marcha lenta, né? E no meu não estava funcionando isso E eu tive que abrir para tentar dar um jeito de... Para eu seguir viagem, né? Até chegar em casa depois Então vamos começar lá na frente no motor Eu vou explicar onde que ele fica, né? E como retirar ele caso você precise trocar o seu, né? Então vamos começar lá na frente no motor Bom galera, então aqui a gente está aqui na frente do carro Vocês podem ver aqui a haste do acelerador Que eu já falei em outro vídeo Aqui em cima nós temos o conector do bico e do sensor de temperatura do ar E aqui nós temos o conector do atuador de marcha lenta Se a gente retirar aqui o conector A gente pode ver uma numeração de 1, 2, 3 e 4 Isso é relativo aqui aos polos do atuador Mas o que que significa? Por exemplo, o primeiro e o segundo polo aqui do atuador de marcha lenta Ele controla o avanço e recuo do motor Então por exemplo, se eu colocar positivo e negativo aqui O atuador vai avançar a nossa haste aqui da borboleta E se a gente inverter, ele vai recuar É assim que a gente testa para ver se ele está pelo menos avançando e recuando, né? E os outros dois polos é relativo ao sensor de cut-off que eu tinha falado Por exemplo, quando a haste encosta aqui no sensor Ele indica, ele entra em curto, né? Esses dois polos e indica a central que a pessoa soltou o pé do acelerador Ou seja, o carro é para entrar em marcha lenta Então é por isso que a gente vê Falar muito de Por exemplo, algum erro de marcha lenta Ah, já é culpa dele É porque se esse sensor não estiver funcionando direito O carro nunca vai saber que está em marcha lenta Então ele continua injetando uma quantidade de combustível maior Do que ele injetaria se o carro estivesse em marcha lenta Então, para começar aqui Eu peguei o meu multímetro A gente vai colocar ele na escala de resistência Aqui embaixo Vou colocar na escala menor de 200 Deixa eu voltar um pouco o zoom para melhorar para a gente E aí A gente vai encostar Ali nos dois primeiros polos Deixa eu ver se eu consigo encostar certinho aqui Sem atrapalhar muito a filmagem Olha lá, eu estou tendo uma leitura de 16,7 Como vocês podem ver ali No topo do vídeo Então, eu vou pegar aqui O atuador de marcha lenta antigo Que eu tinha E vou fazer a mesma medição Nos dois primeiros polos Que é relativo ao Motor de corrente contínua que está dentro dele Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui Está bem difícil Então, a gente pode ver ali no topo do vídeo Que ele está com uma leitura muito alta Está tendo muita resistência nesse cabo E quando O fio de cobre do enrolamento do motor está novo A resistência dele é baixa Então, a gente pode ver que ele está quase com 100 ohms de resistência Isso indica que esse atuador aqui já está muito velho Para ficar fazendo o trabalho de avançar e recuar Olha lá, ele está com uma leitura bem alta E o segundo teste que a gente pode fazer Esse é o primeiro teste A gente pode ver o quanto de resistência tem no atuador E segundo o manual que eu tenho Se ele não estiver entre 5 ohms e 10 ohms Ele já pode ser considerado uma troca Mas como vocês viram ali O atuador meu que eu tenho no carro Ele está em 17, mas ainda está em um ótimo funcionamento O segundo teste que a gente pode fazer É medindo aqui O terceiro e o quarto O terceiro e o quarto Polo Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui E aí Ele não vai dar leitura nenhuma Porque o circuito ainda está aberto Então aqui Estou conectado no terceiro e no quarto polo Se eu apertar a ponta É para ele dar contato Vocês podem ver ali Que já gerou uma resistência A hora que eu apertei Esse pequeno botão Que tem aqui na frente Então o funcionamento normal Do atuador é esse Ele tem que dar Uma Ele tem que entrar em curto Quando você apertar essa ponta E só para a gente testar Vamos testar o que está no meu carro também Ali como a haste do acelerador Já está empurrando ele Eu não preciso nem testar Ele está dando uma resistência até bem alta No terceiro e quarto polo Se eu conseguir Deixa eu ver se eu consigo afastar a borboleta A haste Quer dizer Então a hora que eu afasto a haste Como vocês podem ver aí no topo do vídeo Ele abre o circuito Assim que ela solta E dá o curto Vocês podem ver que a resistência ali aumenta Então esse é o segundo teste Que a gente pode ver E tem um outro teste Que eu vou ter que pegar mais alguns fios aqui A gente vê Quanto de De amperagem Quer dizer O quanto de força O atuador está usando Para Fazer a borboleta avançar e recuar Então vou pegar mais alguns cabos aqui E a gente já vai ver esse teste Bom galera Então Agora ficou um pouquinho mais complicado as coisas Vou explicar para vocês Como fazer Esse teste aqui Que é o teste De quanto consome de amperagem O movimento do motor Primeiramente Eu troquei aqui A medição do meu multímetro Da voltagem De tudo mais lá Para amperagem Por isso que eu coloquei aqui Na escala de amperagem A vermelha E Eu coloquei dois cabos lá No atuador Só para esclarecer Sobre o movimento dele Positivo No primeiro No primeiro polo E negativo no segundo Ele recua E se a gente inverter Negativo no primeiro Positivo no segundo Ele avança Então aqui eu já avancei Ele inteiro Eu já conectei O meu multímetro Em série Com essa conexão aqui Quer dizer O negativo Ele está indo para a bateria E o positivo Ele está passando Pelo multímetro Porque o multímetro Vai medir O quanto de força O motor Vai estar consumindo Enquanto ele está fazendo O movimento Então agora Eu só vou pegar aqui A ponta de prova positiva E colocar Na bateria E assim que ele recuar Totalmente A gente para De encostar na bateria Você pode ver ali Rapidamente A gente viu Que o consumo dele Foi de 0,20 amperes É bem baixo É... O consumo Muito alto dele Seria mais ou menos 0,5 amperes O que indicaria Que o atuador Está ficando um pouquinho velho E assim que a gente Chega no final Do curso ali É bom a gente não forçar Mas se a gente der Só alguns toques Para a gente ver Quanto que dá de força A gente vê Que ele está consumindo 1,60 1,50 Mais ou menos Amperes Isso indica também Que ele é novo Porque um multímetro Um pouco mais velho Devido a resistência dele Está um pouco mais elevada Por causa dos cabos Já velhos O enrolamento De cobre no motor Já está velho Ele teria um gasto Maior de amperagem Então eu vou repetir O teste Agora invertendo A polaridade Para fazer ele avançar Então eu vou só conectar aqui Inverter os cabos Aqui na bateria E a gente vai ver O consumo dele novamente Então você viu ali Que para empurrar Ele deu mais ou menos 0,30 amperes E no final de curso Olha lá 1,50 mais ou menos Então o meu atuador Está ótimo Não tem nenhum problema Com ele Uma coisa que eu posso Falar para vocês Não fiquem Fazendo força com ele Quando ele estiver No final de curso Porque isso pode sim Estragar o atuador De marcha lenta Então agora Apesar do meu atuador Antigo Atuador Antigo Estar com problema Eu vou retirar esse Para mostrar para vocês Como a gente retira o atuador E colocar o meu Antigo no lugar Para ver como ele se sai Nesse mesmo teste De consumo Então galera Para retirar ali Só para vocês terem uma ideia Naquela posição Que o atuador está A gente tem Um parafuso aqui em cima E dois embaixo dele Aqui Que vai ser um pouco Difícil de alcançar lá A ponta Do parafuso Não sei se vai dar para ver Na câmera É uma ponta Torx Então você vai precisar Desse bit Torx aqui Para poder abrir ele Ou uma chave Que seja Torx Ele tem uma numeração aqui Eu não sei se indica Alguma coisa relevante Mas está escrito CRVT25 Talvez não Não tem nada Muito a ver Mas aí É só a gente Encaixar aqui E Vai estar um pouco Difícil para retirar Mas aí Bom Eu vou retirar aqui E já colocar O nosso atuador Atuador antigo Para a gente ver Como que ele está Então aqui galera Eu estou com Um atuador Novo Que estava no meu carro Aqui em cima E o antigo Aqui A gente pode notar Não sei se dá para vocês Verem aí no vídeo Tem uma pequena diferença Na numeração Dos dois A numeração Do atuador É 0 132 008 600 Ou 602 Mas por que tem Essa variação De 600 Ou 602 É O modelo antigo Parece fabricado Só para o Fiat Tipo Era esse 600 E o 602 É tipo um modelo Mais universal Que serve tanto No Fiat Tipo Como no Astra E no Zafira Da Chevrolet Então caso vocês Não estejam achando O atuador De marcha lenta Do Fiat Tipo Vocês podem Pedir pelo do Astra Ou do Zafira 99 Que se eu não me engano É o mesmo Porque a minha mãe Tem um Astra 99 E é o mesmo atuador Bom Então agora Só nos resta Instalar o velho aqui Para a gente ver O quanto que ele vai Como ele vai se sair Aqui no nosso teste De consumo Então galera A gente está aí Com o atuador antigo Instalado Já conectei os cabos Já está ali na medida De Amperagem Eu já avancei ele Então agora Eu vou recuar ele Colocando positivo aqui No positivo da bateria E vocês vão ver ali A leitura No multímetro Ali enquanto ele andou Ele deu uns 36 Mais ou menos Enquanto ele está parado Ele não está nem Fazendo mais barulho Só que A amperagem Está sendo consumida De 1,8 Mais ou menos É um pouco estranho Dar esses valores Porque Previamente O que eu tinha falado É que se ele consumisse Olha lá Para avançar Ele está consumindo Um 0,40 Amperes Mais ou menos Se ele consumisse Muita amperagem Durante o movimento Eu fiz esse teste De consumo nos dois Deu para a gente ter uma base Do consumo dos dois Atuadores E agora O que eu vou fazer É eu vou Desconectar aqui Os meus cabos Reconectar ele no carro E a gente vai ver Como fica o funcionamento Com esse atuador velho E ver se a luz de injeção Também acende Então a gente está vendo Que ele está funcionando bem A câmera está tremendo um pouco Porque ela está em cima Da bateria aqui do carro Ele já está recuando Para entrar na marcha lenta E a gente vai ver Como vai ficar Então galera Agora o carro está mais calminho Está chegando perto Da marcha lenta A gente pode ver ali Que a nossa temperatura Está chegando em 90 graus Que é a temperatura De funcionamento do tipo E se a gente perceber A marcha lenta está Bonitinha Até que está ali Em 800 850 Que é a marcha lenta Do tipo mesmo Então Por que eu troquei Esse atuador de marcha lenta É porque Ele tinha um pequeno problema Como eu tinha falado antes Na ponta Que faz O sensor de cutoff Da marcha lenta Que é o que indica Que o carro está na marcha lenta Então a gente vê ele ali Está bonitinho Ó Estão vendo Esse era o problema Esse era o problema Esse era o problema que acontecia Então se a gente vinha aqui Dar um toquinho Se bem que Olha lá Ele travou Entenderam? Esse era o problema Que eu tinha Apesar do motor dele Está funcionando bonitinho O sensor da ponta dele Não está E aí acontece isso Ele cortava a rotação do motor E o meu motor morria Foi por isso que eu precisei trocar Esse atuador Então agora eu vou Retirar ele ali E a gente vai abrir ele Para a gente ver como É por dentro dessa peça Para a gente ter mais uma ideia De como ela funciona Bom galera Então aqui A gente está com o atuador antigo E para abrir ele É muito fácil Mas muito difícil também Você pode perceber Que ele tem essas travinhas Aqui de plástico E são essas travas Que seguram o corpo dele E como vocês podem Dar uma olhada aí Eu já quebrei Todas as travas Desse atuador De marcha lenta Porque ele era o antigo E foi quando Eu tive que abrir No meio de uma emergência Então para retirar elas Você pode tentar Inserir algo Uma chave de fenda Bem fina E levantar essas plaquinhas Aqui uma por uma Para tentar abrir Sem quebrar E bom Esse é ele por dentro Aqui a gente vê A proteção de borracha Que tem em volta dele Aqui o motor De corrente contínua Que a gente mediu E aqui a gente pode ver O conjunto de catraca Aqui de coroa E desse parafuso sem fim Que ele vai Rodando Vai parafusando Aqui a nossa Catraca E a ponta aqui Do atuador Vai indo para frente A gente pode Vai recuando Aqui no caso É bem difícil Mexer aqui Bom Mas o que deu problema Nesse atuador Era essa parte Aqui De dentro Eu não sei se vou conseguir Retirar ela Não sei se dá para ver Lá dentro Tem dois Pontos de contato Deixa eu tentar retirar Essa capa Aqui Eu acho que não vai sair Nada daqui Também nem compensa A gente se preocupar com isso Lá dentro Ele tem uma pequena capa Dois pontos de contato Que quando a ponta É empurrada Quando ela faz esse movimento Por causa da assa Do acelerador Esses dois pontos de contato Eles entram em contato Com essa parte aqui Do atuador Você pode ver Que ele está cheio De graxa E as vezes É por isso Que ele não dá contato A gente tem aqui do lado A gente pode ver Que ele tem um ponto de contato Ele do outro lado também Então quando a ponta É empurrada Desce Dois pedacinhos de metal Que se encontram Nessa parte aqui E o sinal Que quando entra em curto Ele é transmitido até Os dois pontos de baixo Lá Do nosso atuador Que a gente usou para medir Para ver se estava funcionando O sensor de cutoff dele E como vocês viram aí Na última parte Que eu tentei ligar o carro Eu acelerei E pronto Ele falhou Então foi esse o problema Que eu tive no carro Aquelas duas Os dois pinos Que estavam lá dentro Eles Se soltaram Não estavam dando contato E quando eu fui colocar Eu coloquei eles errado E aí A hora que eu Coloquei essa ponta Ela acabou apertando Os dois para um lado só Ou seja Eu acabei danificando Já os dois Polos E mesmo depois Eu tirando Recolocando eles No lugar certo E fiz uma Um procedimento de emergência Só para poder Voltar para casa Mesmo assim Eles não funcionaram mais Tão bem Como antes Como vocês viram Aí na última parte Do vídeo E é por isso Que eu tive que Comprar um novo Eu não sei Se é fácil Se é viável Na verdade Consertar um atuador De marcha lenta Antigo Velho Que tenha dado Um problema desse Mas caso vocês Queiram abrir E tentar consertar Por vocês mesmos Agora vocês sabem como Bom Então é isso Vou Remontar ele aqui E deixar ele guardadinho É claro Não se esqueçam Da proteção de borracha Bom galera Então é isso Eu espero que Com a ajuda do meu vídeo Você tenha um Entendimento melhor De como funciona O atuador de marcha lenta E que A gente viu Que não é somente Pelo motor Estar um pouco velho Que a gente precisa Trocar o atuador As vezes é só Pelo sensor Aqui da ponta Que esteja com defeito Que ele vai Dar esses erros De De Injeção E do funcionamento Do motor Como no geral Eu iria falar Um pouco De fazer Uma Uma ligação De emergência Aqui Caso o sensor Comece a dar problema Só que ela é um pouco Meio gambiarra Assim digamos Porque Você teria que Colar uma chapa De metal Aqui na ponta Do sensor Com um fio E uma chapa De metal Na ponta Da aste Do acelerador Com um fio Também Ou seja Quando essas duas Chapinhas Se encontrassem Ia ser o mesmo Que esse sensor Funcionando E aí A saída Daqueles dois fios Seria Aqui no 3 E no 4 Do atuador Ou seja É um pouco Gambiarra Não aconselho Fazer Aquilo lá Porque Compensa muito mais Você comprar Um atuador novo Você vai pagar Uma marca boa Que este aqui Eu tinha pago O da Bosch Eu paguei Mais ou menos Acho que 160 reais Mas é uma peça Que compensa Porque dura bastante Esse aqui Se eu não me engano Pela numeração dele Terminar em 600 Eu acho que ele era O original do carro Se a gente pensar Que Na época de 94 96 Quando os carros Davam problema Eles tinham que levar A TBI inteira Para ser trocada E desse daí Eu tenho certeza Que não foi trocada Completamente A gente pode perceber Que Bom Olha só Quanto tempo Que durou Esse atuador O meu carro Está com 263 mil Kilômetros Eu troquei ele Com 250 mil Então você pode ver Quanto que durou ele Eu poderia até Consertar Esse problema Da pontinha Usando esse tipo De gambiarra E forçar ele A mais uns anos De trabalho Mas eu acho Que não compensa Vou deixar ele Guardado como Uma peça de emergência Bom Então é isso aí Se você gostou Do vídeo Deixa aí o seu gostei Se não gostou Deixa o seu não gostei Não tem problema Deixa o seu comentário Se você tem alguma dúvida Ainda sobre o funcionamento Do atuador de marcha lenta E se esse é o primeiro vídeo Que você está vendo No meu canal Você pode se inscrever No meu canal Eu tenho mais alguns vídeos De fiat tipo E mais alguns vídeos Variados De jogos De computador E tal E é isso aí Se você gostou do vídeo Não se esqueça De compartilhar Certinho? Falou Valeu Bom galera Essa daqui É só uma errada No último vídeo Que eu falei Sobre o ajuste Da correia de direção hidráulica Eu coloquei Essa peça aqui Que é o É a porca Que segura o parafuso De fixação da bomba Eu acabei colocando ela Do lado invertido Isso porque Esse suporte aqui Ele é o suporte Do cano do canister Esse cano azul aqui Que ele é mais Ele é mais rígido E ele era preso Desse lado Então eu vou inverter aqui Rapidinho Só para a gente ver Como ficava Do jeito original Bom Então eu já fiz A troca de lado Já inverti aqui E o suporte Olha só Ele serve para segurar O cano Que vai para A eletroválvula Do canister Ali Então Isso ainda Não diminui O erro Que o Mecânico Senhor inútil Tinha feito No meu carro Mas Bom Se você tinha mudado De lugar Me desculpe Se a gente Pode cometer erros E Se você Fez igual Eu tinha mostrado No vídeo Você pode inverter Ele de novo Sem nenhum problema E Esse é o jeito Que fica Certo no carro Tudo bem Aquele O suporte Que eu tinha Para o sensor de rotação Eles perderam mesmo Ele ia encaixado No parafuso superior Aqui Da capa Da bomba De direção hidráulica Bom Então é isso Certinho? Falou